Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, em nome da RSE Consultoria, agradecemos a participação no webinar, onde essa semana estaremos tratando um tema novo em algumas organizações de extrema importância, que é a definição de uma matriz tridimensional de competência em segurança de processo e vocês vão poder observar o potencial de ganhos, tanto na prevenção de perdas em segurança de processo, como na própria formação de pessoas que estarão ao atuar de forma adequada com minimização de erro humano, com minimização de eventos que possam causar interrupções operacionais, os ganhos empresariais com a aplicação adequada da matriz de formação e competências, tridimensional, vamos ver por que tridimensional em segurança de processo, gera um grande ganho para as organizações. Bom, como premissas, é importante nós definirmos desde o início do nosso webinar e vocês podem usar o chat à vontade para enviar suas dúvidas, comentários e perguntas que estarão sendo respondidas no final da apresentação e elas, como conjunto, estarão sendo selecionadas e se todas as perguntas não conseguimos atender no prazo, nós poderemos responder via e-mail e colocaremos disponível para todos que participaram do evento. Bom, eu gostaria em especial de agradecer a dois colegas de muitos anos e excelentes profissionais, ao Renato Sampaio da Dauquímica e ao Eduardo Francisco da Vale, pela participação nesse webinar conosco, onde depois da nossa apresentação eles vão comentar sobre um dos tópicos ligados à competência, sem segurança de processo e a matriz tridimensional e sem dúvida irá enriquecer bastante o nosso evento. Então, muito obrigado, Renato, muito obrigado, Eduardo e no slide 23 vocês vão entrar e comentar sobre os tópicos que vamos estar discutindo. Bom, alguns de vocês já me conhecem, então, de uma forma resumida, eu sou CEO da RSE Consultoria, tenho mais de 35 anos de atuação na área industrial, mais de 25 na área de gerenciamento de riscos operacionais e empresariais, tendo atuado em algumas organizações internacionais, a Yuri Alcarbai, a Dauquímica, a Dupont, e me aposentei em 2015 na Braskem como líder mundial de segurança de processo e risco, e a partir dessa data criamos a RSE Consultoria com atuação aqui na América Latina, América do Norte e também em alguns países da Europa. Então, agradecemos a participação de vocês, contem conosco para apoiá-los em eventuais demandas e desafios. Bom, como reflexão e importante, eu queria destacar essa obra que está sendo disponibilizada para nós no Brasil, que é o Defining Process Safety Competence Requirements, que é o Guideline de Formação e Capacitação e Desenvolvimento de Competências em Segurança de Processos, um guia muito interessante, muito rico, editado pelo CCPS, onde tive prazer de ter participado, e ele está sendo traduzido, já foi traduzido para o português, estará sendo disponibilizado para nós a partir de agosto desse ano, já na versão em português, e com certeza irá agregar bastante as empresas na construção da estratégia de formar competência nesse tema de gestão de risco nas organizações. E, sem dúvida, essa foi uma história minha nesses últimas décadas, essa frase, para mim, é muito importante, juntos aprendemos muito mais. E vamos juntos ser felizes na construção da felicidade, contribuindo com outras pessoas, apenas uma frase para abrir o nosso evento. Bom, o que é competência em segurança de processo? Então, é importante nós termos nessa reflexão o entendimento do que vamos estar discutindo. Então, as ações, o foco de formar competência em segurança de processo visa melhorar continuamente esse conhecimento desse tema específico, e um tema interdisciplinar, envolve uma série de disciplinas da engenharia, da engenharia de processo, de integridade e confiabilidade, enfim, assegura que seja disponibilizada essa informação, esse conhecimento apropriado para as diferentes funções e diferentes demandas dentro da organização, e um dos objetivos também é a aplicação de forma coerente do que foi aprendido. Ou seja, gerar apenas a informação não é o suficiente, vamos ver logo em seguida. Bom, e quando falamos de competência e segurança de processo, temos que entender que não está relacionado apenas a uma atitude proativa, a uma atitude voluntária da organização, mas também há requisitos de formação e capacitação e construção de competência nas funções dentro de uma organização, é requisito legal aplicável. Então, na América do Norte, temos como requisito legal a OSHA 29 CFR 1910-119, que além de aplicada na América do Norte, é um guia, uma referência extremamente utilizada e importante no mundo inteiro. Na Europa, temos tradicionalmente a diretiva de Cêveso, que também é bastante aplicada em todos os países da Europa e alguns países do Oriente. Temos a norma PSMAT 3034 de 2010, muito aplicada e aplicada como requisito legal na China. A nível global, a nível mundial, temos o Código de Segurança de Processos do Responsible Care, que é o Responsible Care Management System, o RCMS, e o Responsible Care 14001, editado em 2013, também aplicado e seguido por, pelo menos, toda a indústria química em todos os países do mundo. Temos no Brasil as legislações dos órgãos ambientais dos estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, e que essas legislações, principalmente, do estado da Bahia e do estado de São Paulo, são também uma referência muito forte para estados que não têm uma legislação específica. E poderíamos também destacar a legislação canadense de PSM, que também é bastante robusta e trata esse tema de competência em segurança de processo com rigor muito grande, entre outras legislações utilizadas em outros países. Quando falamos de competência, em formação, capacitação, competência em determinados temas, nós temos que entender que essa competência deve ser traduzida em atitude, uma atitude individual e atitude grupal. E nós sabemos que existem atitudes que são praticadas, que promovem e constroem uma cultura, uma cultura positiva, uma cultura proativa. E, principalmente, em segurança de processo, focada na disciplina operacional. Como também sabemos que existem atitudes que destroem a formação de uma cultura. Portanto, quando estamos falando de formar e capacitar pessoas, desculpa, é extremamente importante nós entendermos que a etapa inicial do treinamento é a transferência de um conhecimento. E essa transferência do conhecimento, uma informação, apenas não é suficiente para garantir o que buscamos na sua essência, que é uma cultura proativa, uma cultura focada na prevenção e uma cultura focada na disciplina operacional. Então, existem esses passos que saem do treinamento, inicia-se no treinamento, na transferência do conhecimento e da informação, que é uma ação de curto prazo. Isso promove, no curto prazo, mudança de atitude, mas que, se não se consolida, através de monitoramento, indicadores, atuação de coach para funções críticas, e, através dos indicadores de identificação de desvios e correção dos desvios, essa cultura nunca é atingida. Então, se investe bastante capital, bastante recurso, se gera uma demanda de formação e capacitação e não se gera resultado. Então, os programas de formação de competência, os programas de informação dentro das organizações, eles têm que se converter num programa eficaz, e não apenas eficiente. Eficiente de realizar um determinado número de turmas, eficiente de treinar determinado número de pessoas, porém, ineficaz no atingimento de resultados. Dentro desse conceito de definição de competência, uma das referências que nós podemos trazer são cinco níveis de desenvolvimento de competência que inicia pela consciência, e aqui eu trago um exemplo prático para um dos procedimentos que é extremamente crítico, tanto para a segurança ocupacional, como para a segurança operacional, que é o procedimento de lockout-tagout, ou bloqueio de energia, onde nós podemos entender que trazer a consciência de um procedimento é fazer com que as pessoas entendam o que é bloqueio de energia, apenas. Gerar a consciência para o nível de conhecimento é realizar um treinamento sobre bloqueio de energia, trazendo vídeos, trazendo exemplos, etc., para garantir um certo aprendizado, uma prática. Você traz de um nível de consciência para uma prática. Gerar do nível de conhecimento para habilidade, o processo já incorporado na habilidade de funções críticas, é desenvolver um procedimento de lockout-tagout, ou bloqueio de energia, incorporar esse procedimento num treinamento, nesse procedimento escrito, e gerar um processo de coaching com operadores e equipe de manutenção crítica envolvida no processo de lockout-tagout e garantir o cumprimento de todo esse conhecimento. O que seria um estágio avançado? Estágio avançado, você já incorpora, dentro desse conteúdo passado, e com essa equipe definida, conhecimento de fatores humanos. Esse conhecimento de fatores humanos irá minimizar a chance do erro humano na realização da atividade de bloqueio de energia. Nós vamos aplicar o conceito de desvio e de erro humano no procedimento, fazendo um SAFOP, um Safety Operability, um RASOP do procedimento, avaliar os passos críticos, treinar as pessoas naqueles passos críticos e fazer com que a probabilidade do erro humano ou descumprimento de algumas etapas daquele procedimento de lockout-tagout reduza assustadoramente. E o que é um especialista, um nível de especialista, dentro de um tema de lockout-tagout, é desenvolver o nível de conhecimento e competência numa determinada função, num determinado grupo de pessoas, para que essas pessoas serão desenvolvedoras de diretrizes, criadoras de padrões, procedimentos, formadores de pessoas. Trazendo ainda, através de uma referência extremamente importante hoje no mundo, de que deve-se construir competência, a visão 2020 do CCPS traz cinco princípios fundamentais para a indústria que devem ser praticadas por todas as empresas no mundo. Primeiro, o compromisso com a criação de uma cultura. Segundo, o compromisso com a implantação e o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de segurança de processo vibrante, vivo. Terceiro, a adesão disciplinada a padrões de todos os processos. Ou seja, o que é a adesão disciplinada? É a criação e o desenvolvimento na disciplina operacional. Uma cultura forte no cumprimento de padrões e procedimentos. E por que está destacado em azul? Porque está relacionado com o nosso tema o desenvolvimento intencional de competências. Formar funções críticas que atuam em processos críticos com competências estratégicas. E por fim, a aplicação aprimorada do compartilhamento de lições aprendidas. Lições aprendidas internas e externamente. O que é a matriz de competências em segurança de processo? É uma ferramenta que ela tanto pode ser usada para identificar e documentar as competências de segurança de processo das diferentes funções, como também definir numa visão de business case, numa visão de empresariamento nesse processo de formação, qual o nível de informação e de conhecimento que temos que gerar nas diferentes funções para que não se gaste recursos demais, adicionais, onde não é necessário. Então, essa importância, ela assegura que o processo da criação da matriz tridimensional com o processo de implementação da matriz tridimensional de competências, além de garantir essa competência essencial para funções críticas, processos críticos, é um grande business case. São centenas de milhares de dólares e milhões de dólares para as grandes corporações que se economiza nesse investimento necessário a formar competência num tema tão crítico como gerenciamento de risco. Eu vou provar a vocês esse business case e gostaria que vocês, como pontos focais de segurança de processo nas organizações, apliquem esse conceito, porque vocês vão ver que são milhões de dólares que podem ser economizados e com eficácia. Um dos processos utilizados, uma das recomendações na matriz tridimensional é do próprio guideline do CCPS que define os níveis de proficiência em cinco níveis. O primeiro nível é o nível de consciência que ele geralmente, as pessoas ou as funções, eles têm que estar cientes de que aquele conteúdo, que aquele tema existe, porém, eles não têm um conhecimento adicional a isso. Eles só sabem onde obter aquela informação, mas não têm um conhecimento adicional, além do conhecimento básico. O conhecimento básico ou nível dois, ele tem um conhecimento geral sobre o assunto, porém, ele executa tarefas gerais, mas não consegue executar atividades específicas naquele tema que estará sendo tratado para a formação da competência. No nível três ou nível profissional, ele pode executar tarefas específicas dentro de um tópico com orientação mínima. Por exemplo, ele apoia um processo de liberação de trabalho a quente, uma determinada função, porém, não é ele que assina como o responsável pelo processo de liberação. Então, existem níveis de experiência acima, por exemplo, o nível, no caso de engenharia, se for um engenheiro trainee, vai a um engenheiro pleno, sênior, se for um operador, no lugar de um operador júnior, um operador pleno, sênior, estará complementando esse conhecimento e esse processo como um todo do caso de liberação, de liberação de um trabalho a quente. No nível de especialista, ou nível quatro, o especialista, ele já é reconhecido com amplo conhecimento, existem habilidades, ele tem um treinamento especializado ou até uma certificação, naquele tema e, inclusive, é importante destacar para algumas funções e algumas atividades é requisito legal. Então, operadores de processos e equipamentos sob pressão, caldeiras, operadores de, ou funções que atuam com eletricidade, enfim, então, são funções que requerem uma certificação para aquela competência, aquele conhecimento. e a função do nível de liderança, o nível de liderança, naquele conteúdo, naquele tema, esse líder, ele é responsável pela implementação de um tema, ou seja, de um elemento dentro do sistema de segurança de processo ou de um conteúdo técnico específico. Então, se temos um líder de estudos quantitativos de risco, essa pessoa, além de ser apto e capaz de realizar os estudos quantitativos de risco, ele é mestre, ele orienta, ele forma, ele treina, ele forma pessoas, ele gerencia aquele processo dentro da organização. Bom, então, trazendo esse primeiro, essas primeiras premissas definidas no guideline do CCPS, nós podemos ver, por exemplo, eu trouxe apenas para comentar com vocês, para um tema específico, práticas de trabalho seguro, nós vamos definir, então, práticas de trabalho, o que são práticas de trabalho seguro? São aqueles procedimentos relacionados a atividades críticas à vida, ou seja, aqueles procedimentos que caso aquela atividade não seja executada de forma adequada, eu posso ter uma fatalidade ou um grande acidente de processo. Então, nós podemos ter pessoas que deverão ter um conhecimento básico de todas as práticas ou de todos os procedimentos críticos, posso ter conhecimento com nível profissional, especialista ou líder, ou liderança, e, desculpa, ou no caso de liderança, como nós falamos, esse profissional, ele, além de ser, junto com alguns apoios, o desenvolvedor desses procedimentos críticos, ele trabalha gerenciando o processo de implementação desses procedimentos e trabalha monitorando o cumprimento desses procedimentos críticos à vida. Bom, para o executante profissional no determinado tema, ele, no mínimo, ele tem que ter o nível de conhecimento de especialista. Então, o eletricista, se nós vamos falar, por exemplo, de um estudo de classificação diária, de atmosferas explosivas, de eletricidade estática, eu preciso ter, pelo menos, um nível de especialista. Bom, aqui eu vou trazer um exemplo prático agora, e eu peço a todos os colegas que estão conectados, que com muito carinho, olhem esse exemplo, porque ele é um exemplo riquíssimo, e com certeza, os temas que eu vou tratar aqui agora, eles não são comuns, tratados dentro do conceito de formação e capacitação, porque a matriz tridimensional, ela é uma matriz que trata o conceito de o que treinar para quem treinar e com que nível de proficiência. E isso aplicado, que é esse o conceito novo que eu vou trazer para vocês, aplicado ao nível de risco da instalação ou dos processos que aquela função ou aquelas pessoas estão executando a atividade. Esse conceito é extremamente novo no mundo, em vários, vários países, e traz uma grande vantagem na criação, na definição da matriz tridimensional, como também na própria criação do programa de formação e capacitação de segurança de processo na organização. Então, nós escolhemos uma função e vários de vocês que estão conosco aqui nesse momento devem ser essa função, que é o coordenador de gerenciamento de riscos de processo da unidade ou corporativo. Então, qual a função desse coordenador? Gerenciar o programa geral de segurança de processo da instalação ou corporativo, ser um facilitador na avaliação de perigos, planejar, facilitar, liderar sessões de avaliação de perigos se necessário e gerenciar todo esse processo. Aqui entra o conceito, o conceito novo que eu falava a vocês, onde esse conceito novo, ele traz uma correlação inclusive com a matriz e o critério de aceitabilidade de risco e a matriz de riscos da unidade. O primeiro nível ou chama nível de hazard é uma ferramenta onde nós avaliamos o quanto perigosa é aquela unidade e esse o quanto perigosa é aquela unidade está relacionado aos tipos de produto que existem naquela unidade e as quantidades desse perigo. então nós podemos definir que através desse conceito nós vamos definir o nível de perigo que existe naquele processo naquela unidade. Esse é o primeiro fator depois tem um segundo fator que chama-se nível de segurança na unidade e quando nós juntamos o nível de perigo com o nível de segurança aí nós vamos conseguir definir quais os requisitos de formação e competência requeridos para o coordenador de segurança de processo daquela unidade ou daquela empresa em função do nível de perigo e do nível de segurança que existe naquela unidade. Vamos lá. Para definição do nível de perigo nós temos cinco níveis que podem ser classificados. Como falamos anteriormente esses níveis de perigo estão associados ao tipo do produto e ao threshold quantity ou threshold criteria ou ponto de corte da quantidade daquele produto. E aí temos tanto a NFPA quanto algumas outras regulamentações que definem um ponto de corte para cada tipo de produto como também temos a própria recomendação genérica de uma quantidade de produtos mínima aqui em função de cada nível de perigo. Portanto, se temos uma empresa ou uma unidade classificada com nível de perigo 1, a pontuação dela será menor que 45 dentro do critério. Se temos uma organização ou uma unidade com nível de perigo 5, então, em função da existência de produtos extremamente perigosos, seja a nível de inflamabilidade ou a nível de toxicidade e com grande quantidade, então, aquela unidade será classificada como uma unidade com nível de perigo 5. Portanto, esse é um critério importante onde nós podemos enquadrar dentro de uma organização corporativa que tenha 5, 20, 50, 100, 200 unidades operacionais no mundo, você vai enquadrar aquela unidade operacional dentro de um conceito de high, high risk, high risk, medium risk ou low risk. E esse conceito já traz uma inovação dentro do conceito de formação e capacitação porque ele assegura que você faça aquela profundidade, o nível de três dimensões da matriz, o nível de profundidade em função do perigo que existe naquela organização. que informações podem ser utilizadas para se definir esse nível de perigo? O inventário de produtos perigosos. Então, todas as indústrias, todas as empresas têm para cada produto perigoso qual o inventário que existe naquela unidade, a lista de equipamentos críticos daquela unidade. Então, eu tenho tanque, eu tenho reator, eu tenho vaso, que equipamentos eu tenho? Eu tenho silos, eu tenho uma grande linha que bombeia toda a unidade, que tem um grande inventário, a linha cheia, enfim. E, além da lista de equipamentos críticos, as análises de perigo e risco. Então, as análises de perigo e risco, os cenários dos perigos, eles vão me trazer informações do porquê aquele cenário, ele é crítico ou ele é catastrófico, e, eventualmente, esse cenário é crítico ou catastrófico em função de um cenário de incêndio ou um cenário de explosão relacionado a um produto perigoso e aquele inventário. Então, por isso, aquele teria um nível de severidade catastrófico, isso facilita o enquadramento no nível de perigo. E, por fim, a própria classificação da quantidade existente do produto em relação ao ponto de corte, que é o que está citado aqui nessa tabela, onde nós podemos ver, por exemplo, o seguinte, eu tenho cilindros de cloro na minha unidade, tá bom, qual o inventário de cloro que você tem? Eu tenho dois cilindros de 900 quilos cada um. Qual é o ponto de corte do cloro? Aí nós vamos na tabela, vamos ver o ponto de corte, digamos que seja 100 quilos, então, puxa, então eu tenho um cilindro de 900 quilos, por si só, ele já tem um valor acima do ponto de corte, o que já enquadra com um certo nível de perigo. Então, está claro isso, depois, quem tiver alguma dúvida, escreve no chat, para depois comentar na sessão de perguntas, mas essa primeira tabela enquadra uma unidade dentro do nível de perigo que está relacionado aos tipos de produto e à quantidade de produto. A segunda tabela, ela atribui o nível de segurança da instalação. Então, é fantástico esse conceito. O que é que significa segurança da instalação? A segurança da instalação, ela está relacionada desde o pacote tecnológico, que está relacionado ao projeto da instalação. Eu posso ter uma instalação com, por exemplo, 20 tanques de combustível e uma determinada instalação tem uma segurança nível 1, porque tem baixo risco de derramamento. Por quê? Porque ela tem sistemas de interloc fantásticos, tem um projeto extremamente robusto, tem um processo de integridade e confiabilidade extremamente robusto e eu posso ter a mesma organização com os mesmos 20 tanques de inflamados, com as mesmas quantidades, com o nível de segurança 3. Ou seja, eu tenho um risco significativo de derramamentos explosão, incêndio ou lesão com impactos externos ou internos às pessoas de grande magnitude. E aí, quais são as fontes de consulta que podem sinalizar para nós se uma determinada unidade tem uma segurança da instalação nível 1, nível 2, nível 3? Um inventário de produtos perigosos, sim, a própria análise de perigo de risco, aí não mais pela severidade. Quando eu vou para o eixo de probabilidade, ou seja, frequência, eu posso ter aquele cenário numa unidade com uma probabilidade remota e aquele mesmo cenário com equipamentos similares, processos similares, inventários similares, com uma probabilidade ocasional. Por quê? Pela tanto tecnologia, ou seja, tecnologia emplacada nos projetos, como também pela própria gestão de integridade e confiabilidade, o que leva, e aqui é fantástico para esse terceiro e o quarto item, que é levarmos em consideração o histórico de acidentes de segurança de processo, TIE1 e TIE2, que são os dois níveis maiores, o TIE1 é o acidente mais grave, com a maior volume de liberação ou com a grande consequência em danos, e o TIE2 é o segundo nível em dano. portanto, ao monitorarmos, ao termos esse indicador de taxa de frequência de acidente de segurança de processo TIE1 e TIE2, automaticamente eu já tenho uma informação riquíssima para enquadrar aquela minha unidade em nível de segurança da instalação nível 1, nível 2 ou nível 3. Bom, também posso levar em consideração o histórico de acidentes ou incidentes, nesse caso, de segurança de processo TIE3. O que é um evento de segurança de processo TIE3? Ocorre o vazamento, ocorre a liberação de energia ou de produto perigoso, o nível de lesão ou perda é pequeno, menor do que o nível TIE2, ou, se não há nível de lesão, porém, houve vazamento de produto, se a quantidade de produto vazado é menor que 10% do ponto de corte daquela quantidade mínima para aquele tipo de produto, para aquele produto. E, óbvio, por fim, podemos levar em consideração também para enquadrar nossa unidade nesse nível de segurança 1, 2 ou 3, e aqui entenda, é segurança da instalação, é o quanto a instalação daquela unidade é segura ou não, o histórico de acidentes, com lesão, integrantes e contratados, ou até o histórico de acidentes, por perda de contenção primária, ou seja, vazamentos de produtos perigosos ou energia perigosa. Então, esse conceito, ele é extremamente rico, e aqui, amigos, nós trazemos como reflexão final, em função do nível de perigo da unidade ou da organização, qual o coordenador, o PHM, ou Process Hazard Management, essa função de líder ponto focal de segurança de processo, para uma unidade de nível de perigo 1, não é necessário ter um PHM naquela unidade. Ah, mas então não tem segurança de processo naquela unidade? Não! Naquela unidade, nós teremos outras funções, teremos a própria área de segurança do trabalho de engenheiros, de segurança, etc., treinados naquele nível de conhecimento necessário para uma unidade de low risk ou low, low risk. Porém, aqui nós vemos os requisitos necessários de formação para um coordenador de segurança de processo em uma instalação com nível de perigo 2, com nível de perigo 3, eu preciso já ter esse nível de experiência mais esse. Então, entendam que o processo de formação de competência é acumulativo. Então, se eu tenho uma unidade com nível de perigo 2, uma instalação com nível 2, desculpa, instalação nível 2 e nível de perigo 3, eu preciso ter um profissional de PSM ou coordenador de segurança de processo com essa experiência, com esse pulmão de conhecimento e experiência, esse daqui. E por aí vai até o nível de perigo 5, onde eu tenho uma instalação com PHM nível 3. PHM nível 3 é aquele profissional, aquele líder, aquele líder de segurança de processo que tem grande experiência em todos os elementos que compõem, por exemplo, os 20 elementos dos quatro pilares de segurança de processo e todas as ferramentas de estudos quantitativos de risco que tem um conhecimento amplo, não apenas em segurança, mas em integridade e confiabilidade de ativos, que tem um conhecimento amplo em engenharia de projetos, em logística, que tem grande experiência na parte de, por exemplo, vemos aqui reatividade química, alta pressão, controles exotérmicos, enfim, instalações que tem o nível 3 requerido de líder de segurança de processo em todo esse pulmão a ser preenchido e aqui agora eu vou trazer um exemplo para vocês do que é um nível de competência específico, de alguns treinamentos específicos para, por exemplo, um especialista que agora vocês estão vendo, um especialista nível gigante, temos o nível 3, aqui o número 1 indica um conhecimento intermediário no assunto e o nível 2 um autoconhecimento naquele específico tópico, aqui temos os tópicos, aqui eu trouxe apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para que vocês pudessem ler e entender e aqui nós fazemos uma comparação, por exemplo, entre o profissional especialista em segurança de processo e o especialista em segurança ocupacional então para o profissional de segurança de processo é requerido em todos esses tópicos nível 2 em todos eles todos eles para o profissional de segurança ocupacional eu preciso que ele conheça a segurança de processo? Sim! mas ele precisa conhecer no nível de especialista de segurança de processo? Não! Então com isso eu consigo dedicar e exigir desse profissional um nível de energia um nível de horas de treinamento um nível de monitoramento e controle diferente vocês sabem o que significa isso? Redução de custos redução de recursos a serem investidos dentro da organização porém não abdicação de responsabilidade aquele conteúdo que tem que ser passado para esse profissional especificamente e para as outras funções então aqui eu tenho todas as comparações de funções com esse conteúdo especificamente e eu trago um comparativo para vocês desculpa aqui do gerente de operações e o gerente de manutenção então aqui vocês podem ver para o mesmo conteúdo aqui que é um conhecimento geral e essencial de segurança de processo o conhecimento de informações de processantes de informação de segurança de processo o conhecimento de incêndio explosão em nuvens em pós conhecimento de incêndio explosão de gases e vapores o conhecimento de reatividade química conhecimento de fontes de ignição e eletricidade estática conhecimento de todas as técnicas de análise de risco conhecimento de modelagem de consequência então aqui esses são os tópicos que eu selecionei nesse primeiro momento e aqui vocês podem ver qual a função que requer um conhecimento nível 1 qual a função que requer um conhecimento nível 2 e qual a função que no caso não precisaria entender por exemplo engenheiro de segurança ocupacional não precisa conhecer a estudo de consequência pelo menos conforme essa proposta de tabela então esse exemplo para vocês é um exemplo interessante porque ele traz uma reflexão e aqui no slide seguinte não é para ler não vou ler eu apenas mostro aqui o pulmão pequeno a princípio mas mínimo necessário para um profissional coordenador especialista de segurança de processo são todos esses tópicos e veja que pela matriz de competência é requerido nível 2 onde o nível 2 é um reconhecimento de knowledge de conhecimento detalhado e técnico onde apenas desse conjunto inteiro de 20 e tantas competências ele apenas em dois tópicos requer nível 1 o resto todos são nível 2 então isso aqui ele gera uma oportunidade fantástica de criação da matriz tridimensional de formação e capacitação para as diferentes funções aqui vocês podem não estar vendo eu selecionei o próprio especialista de segurança de processo aqui tem operadores técnicos de operação laboratórios planta-piloto enfim todas as funções que compõem a organização com isso nós pegamos esse modelo onde a RSE por exemplo tem uma matriz de competência recomendada ao cliente fazemos uma adequação dessa matriz de competência da RSE as funções do cliente montamos a matriz tridimensional e o programa de formação e capacitação tridimensional para todas as funções que compõem o portfólio e o organograma do cliente e monta-se assim a matriz tridimensional o programa de formação e capacitação e os indicadores estarão monitorando esse programa de formação e capacitação por fim apenas para complementar para vocês uma função dentro das empresas que é extremamente comum que é o facilitador o líder de determinada ferramenta de análise de risco então trouxemos esse exemplo não vamos explorar com a profundidade que fizemos como do coordenador de segurança de processo que muitos de nós que estão aqui nessa reunião são essa função porém temos vários engenheiros dentro das empresas que é um facilitador da ferramenta de análise de risco no caso de RASOP ou qualquer outra ferramenta onde aqui definimos o nome da habilidade requerida qual a descrição da habilidade quais as atividades específicas que essa função esse profissional vai executar e aqui trazemos em função do nível de proficiência requerida naquela ferramenta de análise de risco se é o nível de consciência ou nível de especialista qual o conhecimento o que é que precisa ser passado e o que é que ele precisa manter executar ao longo do tempo para manter aquela proficiência para manter aquele conhecimento bom por fim temos aqui como recomendação as métricas algumas métricas nós vamos discutir isso melhor no último webinar onde eu vou tratar de uma forma ampla o tema competência e segurança de processo e trazer vários indicadores proativos reativos e trazer um business case de empresariamento trazendo ganho eu vou desenhar um modelo vou criar uma empresa hipotética e vamos criar um business case comprovando os milhões de dólares que podem ser economizados criando um programa de formação capacitação e competência levando em consideração o risco da unidade ou da organização e levando em consideração a matriz tridimensional de competência após montar esse programa nós podemos por exemplo monitorá-lo através da frequência com que os acidentes ocorrem devido a falha de conhecimento então isso é um indicador os acidentes dia 1 nível 1 nível 2 nível 3 os incidentes nível 3 qual a a frequência de ocorrência desses eventos por falta de conhecimento percentual de cargos de líderes técnicos e pontos focais de segurança de processo existentes na unidade número de horas ou percentual de horas em relação às horas do mês do líder técnico de PSM ou pontos focais ele apoiando as unidades operacionais e a frequência com que as equipes de operação manutenção ou segurança falam sobre cenários de risco de processo ou seja das 50 reuniões realizadas em determinada área nos turnos do mês quantos por cento qual a frequência eles tratam cenários catastróficos cenários críticos de segurança de processo e o quanto é abordado o conhecimento requerido para que esses cenários não aconteçam Bom, eu queria agora nós vamos entrar num momento extremamente importante do nosso webinar onde eu queria pedir ao meu apoio o Danilo que é o líder comercial e planejamento da RCE Consultoria ele vai nos como se serônio nos apoiar e interagir com os professores Renato Sampaio e Eduardo Francisco estes trazendo sua grande experiência através de duas perguntas depois nós abriremos para a sessão de perguntas por favor Danilo Legal, boa tarde pessoal Danilo falando por aqui bom, estamos como convidados na sala com Eduardo Francisco e Renato Sampaio duas lendas de segurança de processo Eduardo Francisco especialista sênior em segurança de processo atualmente na Vale uma carreira enorme e bem longa na Dupont Renato Sampaio também especialista sênior em segurança de processo na área química mais de 20 anos de experiência nessa companhia dois ramos bem importantes hoje em dia no Brasil o ramo químico o ramo da mineração e bom vamos começar a discutir com eles né obrigado pela participação Edu, Renato e eu queria que vocês participassem conosco aqui interagindo com essas perguntas a gente vai falar de como segurar a competência então em segurança de processo para as funções críticas identificadas nas organizações qual a experiência de vocês o que vocês acham que funciona que dicas você dá para a gente bom, pelo combinado o Eduardo começa certo? ok boa tarde a todos então o que a gente usa como ferramentas e fundamentos para a questão de competência e segurança de processo não podia ser diferente a gente fundamenta no que existe já consolidado de gerenciamento de segurança de processo de PSM e tendo como base as nossas organizações e eu trago um pouco da experiência das duas empresas que eu trabalhei Dupont e trabalhou hoje na Vale e que estão associadas ao Conselho Internacional de Mineração e Metais no caso da Vale e no caso da Dupont a IT e CCPS e essas duas empresas são muito disciplinadas em relação a fundamentação teórica e PSM é implementado em quatro etapas e a definição e a manutenção da competência segue esses quatro passos básicos e é como a gente vem trabalhando no primeiro passo a parte de estabelecimento da cultura de segurança é muito importante como o Américo começou a apresentação dele com aquele exemplo lá do procedimento de loto na qual se busca então uma vez definida a missão e os valores da empresa é buscar identificar as pessoas que tem esse perfil para trabalhar com a gente ou seja tem que haver um casamento entre o perfil individual de valores e o perfil de risco da empresa isso é chave então a parte de competência eu entendo e aí minha experiência de empresa vem me mostrar mostrando isso começa lá na seleção das pessoas então realmente e esse é o primeiro passo no segundo passo que é a parte de organização para implementação e manutenção de PSM e aí os elementos de PSM começam a trabalhar e são todos interligados também como o Américo falou eu também entendo e eu vejo nas empresas que eu trabalho que eu trabalhei e trabalho é a definição dos processos de alto risco e de baixo risco e bem mostrado no modelo tridimensional e a partir dessa definição nós entramos em buscar identificar a organização e as posições que a gente pode ficar assinando ok obrigado Edu Renato e você Renato o que tem funcionado ao longo da tua experiência ok boa tarde pessoal a visão nossa seria o que uma uma fábrica isenta de acidentes de segurança de processo então a gente tem que ter algo que nos evite ter acidente de segurança de processo quer dizer livre de fatalidades no final da história porque você pode ter perda pessoal etc mas o principal seria não ter fatalidade então o que é que a gente acredita acredita que a empresa tem que trabalhar de forma sistêmica como o Américo apresentou a questão de ter um sistema de segurança de processo tá o CCPS sugere esse recomendo que as empresas sigam com esses elementos porque a gente não consegue evitar acidentes sem trabalhar em tudo isso aí tá priorização então já foi colocado pelo Eduardo a gente tem que dar uma priorizada qualificação das pessoas né então a empresa que eu trabalho atualmente a Dow ela trabalha por processos de trabalho então existe um descritivo muito claro de um processo de trabalho processo de fazer projeto processo de gerenciar mudança projeto de gerenciar risco processo de gerenciar risco tá e você ter claramente definidos as funções a partir de um currículo você tem um currículo que é definido para cada função definida um papel tá engenheiro de segurança de processo engenheiro de melhorias operador da planta coordenador de atividades então cada uma função dessa vai ter um cargo o que vai ser definido nos modos que o Américo apresentou de forma sucinta tá mas o que é que garante essas coisas você ter uma coordenação aí já estou falando especificamente do modo capacitação e treinamento você ter responsáveis você ter especialistas que vão cuidar dos conteúdos dos treinamentos tá e cascate a isso dentro da empresa como e você ter indicadores disso aí que foram apresentados alguns e você ter avaliações internas e auditorias para verificar se o sistema está rodando tá então basicamente não é uma coisa para quem vai implantar isso na empresa começando do zero é realmente um trabalho gigantesco porque você vai ter que entender função a função o que é que aquela função demanda e quais são as capacitações e em que níveis como foi colocado isso vai se transformar em um descritivo de função que você vai ter lá dizendo engenheiro júnior um engenheiro pleno engenheiro sênior e dentro disso você vai segregar as necessidades de treinamento e os detalhes de que tipo de treinamento capacitação e etc tá então é dentro digamos assim deste métier qualifico o que eu acredito é que se as pessoas não tem o conhecimento adequado na área é muito difícil você conseguir sucesso porque veja que a gente tem contratado do nível básico entrando em uma unidade e se ele for para uma outra unidade fazer aquela mesma atividade é outro risco porque os químicos são outros então isso também tem que ser customizado por unidade tá então a empresa trabalha com engenheiros de segurança de processo da tecnologia quer dizer ele conhece aquela tecnologia tecnologia de polietileno alta pressão fase gás etc o cara trabalha com várias tecnologias e o cara da geografia que ele conhece naquela área geográfica vários tipos de processo agro-science quer dizer clorossoda oxidepropeno etc então você pode subdividir vai depender digamos assim do tamanho da empresa de quantas unidades ela vai ter mas é você dar o conhecimento adequado no nível desejado agora se você está na área operando fazendo trabalho quente fazendo liberação de equipamento e não tiver noções do que foi colocado pelo Américo eletricidade estática classificação elétrica de área etc risco quais são os produtos que você manuseia toxicidade inflamabilidade reatividade química a gente não vai conseguir zerar isso e aí lições de aprendizado aplicar isso para a gente etc tá então não é muito diferente do que foi falado o segredo é realmente escrever tudo isso aqui que a gente está falando se você já estiver em uma empresa que já tenha isso vai ficar muito mais fácil mas você começar do zero é segregar detalhar como diz vamos fatiar os poucos e aí você vai ter que ver o que é que você tem de atividade entender exatamente quais são as atividades em cada setor da empresa e identificar exatamente o nível de treinamento e capacitação que você precisa dentro disso aí aí o cara pode dizer almoxarifado não precisa precisa a gente tem metais por exemplo rastelói que se você olhar dois tipos de rastelói são a mesma cor parecem iguais mas um se você botar em um processo e trocar pelo outro vai furar a linha então você tem que ter controle até no recebimento de material em almoxarifados por exemplo que você tem que envolver um mínimo conhecimento de algumas coisas drenagem laboratórios mistura de químicos identificação rotulagem de produtos um simples rótulo em um produto você pega o produto errado coloca onde não deve uma reatividade química estamos com um problema tá então seria dentro disso aí eu quero aproveitar aí a expertise de vocês dois e emendar uma pergunta nessa fase de monitoramento a uma outra que surgiu aqui no chat é uma pergunta interessante porque ela lembra a pessoa lembra o dinamismo das empresas e principalmente o job rotation uma vez que você capacitou um operador ele foi chamado para uma outra área seja um supervisor até mesmo um gerente em determinados níveis e a pergunta que vem aqui é a seguinte se esse job rotation esse dinamismo pode provocar uma perda das competências até porque muitas vezes uma vez que esse funcionário foi treinado tá pronto para aquela para aquela parte ele já pode ter sido promovido para uma outra função como é que vocês enfrentam isso tentando lidar com essa pergunta sobre o fundamento das competências essa é a vida real vai lá pode por isso que eu mencionei a parte de gestão de mudança de pessoas para as funções críticas você precisa necessariamente ter o seu backup preparado e essa é a forma e eu queria complementar também que por exemplo a gente trabalha e eu venho trabalhando também nas duas empresas que eu trabalhava e que estou trabalhando o modelo dos três estágios aí exatamente como o Américo está apresentando mas eu vejo que o modelo desenvolvido para a RSE é até mais inovador traz outros pontos que até o momento eu não estava se considerando o estágio fundamental depois o segundo de expertise e o último especialista e através disso é que a gente monitora através do gerenciamento do PSM por isso que eu tenho que trabalhar nos diversos elementos ao mesmo tempo com o malabarista mantendo todas as laranjas rodando porque os elementos se interconectam e para manter a competência não adianta eu trabalhar só num elemento eu tenho que trabalhar em vários eu tenho que trabalhar em gestão de mudança eu tenho que trabalhar na forma de treinamento eu tenho que manter o pacote de tecnologia atualizado eu tenho que fazer análise de risco ok então é um trabalho integrado você tem que trabalhar na gestão até mesmo para tratar de um assunto específico como o job rotation que está relacionado com a gestão de mudança de pessoas Renato adiante aí é mais ou menos o que você falou realmente a empresa tem que ter um plano de sucessão e tem que entender o quadro dela mantendo sempre pelo menos um e um backup porque isso realmente para mim é o maior problema que nós estamos tendo hoje essas novas modas que vieram o cara com 2, 3 anos já muda de função em planta petroquímica pelo menos as que eu trabalhei com 2, 3 anos você começa a saber onde os equipamentos estão conhecer a fundo de 5 anos para lá então quando você sai antes disso você realmente não tem o conhecimento suficiente então a empresa se for uma empresa internacional com várias unidades você vai ter que ver por tecnologia quem é que ela vai manter para segurar digamos assim a manutenção daquele conhecimento porque cada vez que você perde uma pessoa que já viveu aquele problema se você não for organizado não tiver os processos de lição de aprendizado você vai começar tudo de novo e a vida mostra que você comete o mesmo erro duas vezes ou mais então é uma coisa complicada você ter que sofrer um mesmo acidente novamente por falta de conhecimento então é dentro disso cada empresa vai gerenciar existe a questão da promoção e etc mas você vai ter que ver quem são as pessoas chave que vão manter o seu processo e as qualificações até porque eles vão ser digamos assim os professores os mentores dos que vêm aí e bom e ver quem tem gente que quer ser líder tem gente que quer ser técnico como o Eduardo falou tem que ver primeiro quem é que vai fazer o que quem gosta daquilo porque é muito importante gostar do tema às vezes o cara está ali naquela função e precisa ir para outra porque ele não se adapta mas efetivamente temos que ter um processo de controle disso aí eu acho que é um dos pontos falhos em muitas empresas é isso tá certo obrigado Renato antes de emendar a próxima pergunta eu vou aproveitar para informar vocês que estão na sala e lá no YouTube o próximo webinar da RCE é sobre MOC controle de mudanças e esse assunto de gestão de controle de mudanças para pessoas vai ser debatido vai ser discutido é extremamente necessário importante principalmente para esse momento veio uma pergunta aqui relacionada a esse burnout de pessoas mas eu queria também fazer uma pergunta que está vindo lá do YouTube é uma pergunta interessante porque a gente está falando de mudança de pessoas a garantir que as pessoas tenham conhecimento adequado e a pergunta que veio se refere a se existe alguma forma algum assessment para que a gente possa avaliar a capacidade cognitiva dessa pessoa adquirir ou não determinada competência como que a gente garante que essa pessoa está então pronto para atuar com a competência requerida nessa matriz de treinamento dado a eles quer começar bom posso começar essa Eduardo começa aí Renato bom pois não são vários tipos você tem treinamento em sala você tem certificações eu sou muito adepto de uma certificação as novas modas hoje o cara toma uma aula dorme a aula toda e o cara sai dizendo que está com título certo então tem que ter prova tem que ter teste prático tem que ter certificação eu acho que como é que a gente garante um piloto de avião não senta na cadeira lá do BOEG no primeiro dia tem todo um processo então a depender da criticidade como foi colocado por Américo o nível de risco da empresa se você vazar cloro em quantidade se você vazar amônia se você tiver um produto tóxico inflamável você tem um cenário então a depender do que você tenha vai se categorizar e vai se definir pelo tipo de atividade que processo você vai garantir que o cara demonstre o conhecimento digamos assim os mais típicos que a gente verificou ao longo da vida foi você por exemplo um operador o cara começa com um operador experiente acompanhando o operador novato a partir da hora que ele já se acha mais digamos assim conhecedor da atividade você vai soltando o cara e monitorando e fazendo avaliação uma vez eu viajei para Freeport na sala de controle estava lá o cara no painel e dois senhores sentados na cadeira fazendo um monte de perguntas eles estavam avaliando o operador do painel se ele tinha se tinha aprendido certo então o cara perguntava se acontecer isso você faz o que se acontecer aquilo você faz o que pode se colocar isso em forma de teste e pode se colocar isso em forma de atividades periódicas onde o cara vai demonstrando conhecimento eu acho que eu sou muito digamos assim eu gosto desse tipo de aprendizado você estuda debate tira suas dúvidas e vai praticando até você se sentir confortável com aquilo ninguém vai ser piloto de avião nem operador de usina nuclear sem fazer esses processos todos então a depender da área que você esteja tem processos mais robustos mais detalhados mas eu acho que isso aí para a indústria petroquímica e óleo e gás atende ok obrigado Renato até fazendo o link com o Edu a gente já viu situações em mineradoras por exemplo que antes de assumir máquinas pesadas tem um treinamento prático também muito extenso para garantir que a pessoa adquiriu o conhecimento teórico e aplica as recomendações necessárias para ele poder atuar Edu o que você tem para falar para a gente isso mas é bem alinhado como o Renato falou aí ou seja aqueles treinamentos em sala de aula os treinamentos que exigem demonstração de habilidades os treinamentos que exigem o acompanhamento o tutor as revisões periódicas as verificações do ciclo de trabalho são ferramentas importantes também o que você mencionou na Vale a gente tem lá os simuladores dos grandes equipamentos para ir avaliando de tempos em tempos a manutenção das habilidades e eu queria agregar e reforçar também a importância do pessoal da área de seleção e nós dentro dessa parte gerencial de identificar quais as habilidades necessárias para a função frente aos perigos que apresentam aquela atividade e nós fazendo essa identificação juntamente com a operação passar isso para o pessoal de seleção qual o perfil de pessoa que é necessário e aí junto com a área médica fazer os exames e as avaliações necessárias para fazer o casamento dos perfis eu como aí uma questão pessoal assim eu imagino e o conhecimento que eu já tenho e comecei a desenvolver é de outras características inclusive biológicas aí como por exemplo eu estava pensando e desenvolvendo alguma coisa de déficit de atenção por exemplo né então quem está no operador de sala de controle lá será que essa característica é compatível com a função é algo é o próximo passo eu acho pesquisa em relação a capacitação só um exemplo aí eu gostaria de fazer um complemento agradeço os dois colegas amigos por essa fala eu queria trazer um pequeno complemento que acredito até que a pergunta ele também teve esse viés uma das coisas que aplicamos principalmente para funções críticas relacionadas a processos críticos é o conceito de avaliação cognitiva das pessoas antes inclusive de prover a competência imagina se você vai treinar por exemplo uma pessoa extremamente criativa extremamente dinâmica e que gosta de interagir com pessoas e tudo para ele ser operador de uma planta piloto onde ele tem que ter concentração ele tem que ter foco ele tem que ter ele vai passar coisas por instinto ele pode vir a ser um bom até um operador de planta piloto ou um amostrador de produtos perigosos pode até vir a ser mas a chance do desvio é muito maior então quando nós estudamos eu fiz mestrado em confiabilidade humana e aí existem duas escolas muito fortes na área de fatores humanos e confiabilidade humana que é a escola americana e a escola europeia a escola americana ela é muito vinculada ao erro humano pós treinamento e formação da pessoa para executar uma atividade e aí em função das características pessoais ambientais estresse da atividade etc nós enquadramos aquela atividade e conseguimos inclusive calcular a chance daquele indivíduo errar cometer um erro e acontecer uma perda em função dessa característica ou fatores humanos aplicados àquela atividade existe na escola europeia que é a escola que trabalha bastante o conceito cognitivo ou seja o quanto o perfil comportamental aí a DNA o quanto vem do indivíduo aquela pessoa ela está adequada ou não àquela função e aos requisitos daquela função então quando nós montamos a matriz isso é fantástico esse comentário porque eu poderia ter comentado colocado a matriz ela só se tornaria mais complexa mas na matriz tridimensional eu tanto coloco ali os requisitos de competência técnica como competências cognitivas então eu posso inserir ali em função do nível de perigo e em função do nível de proficiência daquele profissional e do nível de perigo do processo quais os requisitos cognitivos inerentes ou desejados para aquela função para aquela pessoa e aí existem ensaios existem testes que nós fazemos que envolvem a avaliação em 12 fatores do quanto aquele indivíduo ele tem maior interesse menor interesse maior probabilidade de errar ou maior probabilidade de errar em determinados fatores e com isso nós enquadramos ele cognitivamente para uma determinada atividade ou não recomendamos tanto aquele indivíduo para aquele tipo de atividade muito boa essa pergunta porque ele traz um viés não apenas de requisitos técnicos para desempenho daquela função mas também requisitos cognitivos muito legal muito bom só um pequeno comentário o que você falou me lembrou apesar de tudo isso um acidente que ocorreu numa planta de PVC se não me engano o operador desceu a escada ele ia fazer uma atividade no reator à direita ele virou à esquerda o reator estava em operação o outro que ele ia fazer a atividade estava limpo e vazio ele apenas ia fazer lá uma coisa periférica o reator ele foi para o lado esquerdo o operador estava protegido tinha uma linha de ar ele forçou a abertura da válvula e drenou o reator em operação com gases com líquido inflamável que explodiu para ele para você ver o cara era envolvido com a operação de reatores de produtos inflamáveis e cometeu um erro desse ele ia para o lado direito ele virou para o lado esquerdo e fez tudo ao contrário do que devia o ser humano é difícil então vamos automatizar o máximo possível pessoal desculpa Renato vamos lá partindo para o encerramento eu queria exaltar duas coisas aqui ao longo do webinar houve uma discussão no chat que a ideia é essa mesmo é que esse grupo que está aqui possa interagir sobre seguradora enquanto uma matriz de competência implementada adequada e com as pessoas com o conhecimento planejado adquirido possa influenciar o custo da pólice do seguro então a gente falou sobre isso e inclusive sobre a competência dos auditores da seguradora para poder auditar então agradeço muito quem conduziu esse pequeno debate aqui quem participou obrigado também quero falar que surgiu no chat discussão sobre a aquisição do livro e a gente participa de um grupo com a Bikin e esse assunto é extremamente debatido existe um projeto específico eu captei o nome das pessoas que tem interesse em adquirir o livro e a RSE ajuda as pessoas a chegar até o livro não é um produto nosso mas a gente é parceiro da Bikin parceiro desses livros porque o nosso objetivo é levar conhecimento às pessoas e Danilo nós fomos sponsor da tradução desse livro para português a RSE então nós fomos sponsor desse processo de tradução mas continue complemente eu queria mais um interessado no livro obrigado vou anotar o nome e eu quero deixar um abraço para vocês agradecer a participação de todos aí endereçar mais a última pergunta para os nossos convidados Edu e Renato Renato meu professor na pós-graduação muito obrigado Renato Edu te conheço faz pouco tempo mas você passou muito do conhecimento de segurança de processo para mim obrigado grande parceiro de trabalho também Américo abraço a pergunta que eu quero deixar para vocês é como que a gente influencia então as lideranças da organização para segurar o processo de competência em PSN bom essa é uma pergunta bem interessante e fundamental nos dias de hoje mas tudo que está acontecendo à nossa volta são os fatores que a gente precisa usar para influenciar dentro da nossa organização nós temos vários exemplos de coisas que estão acontecendo na qual demonstram que a gente vê claramente que a falha no processo de capacitação leva a perda de competitividade perda de produção e naturalmente também aos incidentes e acidentes que vêm acontecendo então realmente o benchmark externo e interno e a conexão também com os valores da companhia são as nossas ferramentas para fazer isso eu acredito muito nisso Renato é dentro do que você falou então qual é a companhia que não quer ser isenta de acidentes fazer o trabalho dela ter o lucro sem causar acidentes sem ter problema nenhum de imagem eu acho que isso é um convencimento digamos assim que todo líder gostaria e é isso atendimento à legislação então na verdade você cumprindo os processos de gerenciamento de segurança do processo você vai em cada elemento desse que foi definido você vai alinhar a empresa digamos assim para atingir os objetivos que no final é o empregado ir e voltar com saúde para casa e a empresa operar ter o lucro dela de maneira digamos assim como desejado sem problema nenhum com a sociedade então eu acho que isso aí já seria uma grande justificativa e quando você entrar nos detalhes você vai ver que isso qual é o custo de um acidente de segurança do processo nós estamos vendo aí os vários exemplos então é muito grande se o cara pensa nisso ele certamente vale a pena investir nisso aí a joia Américo por favor agradeço o pessoal vamos seguir com o fechamento bom então mais uma vez eu queria agradecer aos colegas Renato Sampaio Eduardo Francisco parabéns pela participação obrigado Danilo indo para o encerramento a conclusão do nosso webinar então a nossa companhia RSE agradece a participação de todos vocês contamos com a presença de vocês nas próximas oportunidades a minha equipe comercial poderá interagir com as áreas de recursos humanos das empresas de vocês ou outros profissionais disponibilizando o link desse vídeo dessa apresentação desse webinar ele está disponível no Youtube eu gostaria de fazer pequenas lembranças então nós temos os guidelines do CCPS que estão sendo traduzidos para português eles estarão sendo disponibilizados já a partir do segundo semestre então temos o de competência em segurança de processo que foi esse que abordamos esse tema hoje temos como escrever procedimentos de forma eficiente e eficaz para a área de operação e manutenção com foco em segurança de processo e temos outro guideline ligado à disciplina operacional queria lembrar da sétima turma de pós-graduação de segurança de processo que já fizemos a aula inaugural na semana passada então a turma estará iniciando esse mês temos o próximo webinar dia 20 de maio sobre gerenciamento de mudança um tema extremamente estratégico e gostaríamos de fazer um anúncio eu não combinei com meus colegas mas nós como estamos no mês do webinar de competência no mês dos temas ligados a formação e capacitação Danilo registra aí que a RSE consultoria estará sorteando cinco guidelines de competência em segurança de processo no próximo webinar do final do mês que vai ser dia 27 se não me engano 27 de maio então aí minha área de comunicação a área comercial já passem a divulgar esse processo e talvez até para motivar podemos no lugar de sortear cinco no último podemos sortear dois na semana que vem e três na última semana deixa eu propor uma coisa então Américo vamos sortear para todos os participantes do mês perfeito ótimo pode ser ótimo muito bom muito bom vamos fazer isso vamos fazer isso e aí por fim para concluir para fechar nosso webinar eu queria trazer mais uma vez também o nível das pessoas que estão participando é um nível muito alto e um tema como esse de seguradora é um tema super estratégico para qualquer operação para qualquer empresa que tem unidades com produtos perigosos e unidades em todo o mundo eu tenho 30 anos de experiência na relação com seguradora tanto interagindo com seguradores nacionais como resseguradores internacionais e o que eu destaco para vocês da nossa experiência é que um dos maiores business cases casos de ganho de empresariamento era com a seguradora nós chegamos a ter reduções de prêmios de seguro de 4 milhões de dólares em 3 oportunidades em unidades industriais e esses ganhos são recorrentes e esses ganhos são em função de que? Investimento em gerenciamento de segurança de processo então se vocês não sabem 50% do protocolo de avaliação da seguradora e a maioria das seguradoras pontua em torno de 120 pontos o protocolo de avaliação de uma unidade industrial 50% 60 pontos está ligado a gerenciamento de segurança de processo e como vimos em todos os outros modelos a OSHA o CCPS diretiva de Cêveson e os próprios PGRs que são requisitos legais do nosso país existe um elemento que é competência e o elemento competência interage influencia direta e indiretamente bastante com os outros elementos então investir informar capacitar gerar competência aumenta o resultado o percentual de implantação da gestão de segurança de processo e assegura redução do prêmio de seguro sim eu tive vários business cases com negociação com seguradores resseguradores internacionais em Londres que os resseguradores ficam a maioria na Inglaterra ou na Suíça onde nós conquistamos grandes ganhos de redução de prêmio de seguro nas unidades industriais então meus amigos colegas mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês queria desejar uma semana com muita saúde paz para todo mundo vamos nos concentrar e o foco na prevenção reduzir a exposição para que nós possamos passar por essa fase extremamente sensível ilesos e com o mínimo dano tanto para nós individualmente para nossos familiares quanto para as nossas organizações muito obrigado a todos vocês estaremos juntos de novo na próxima semana boa tarde a todos boa tarde excelente muito obrigado beleza boa tarde boa tarde boa tarde Obrigado.